Boa tarde a todos, muito obrigada à Associação 25 de Abril por esta organização. Eu tenho uma tarefa muito fácil hoje, porque venho aqui defender uma coisa que é muito pouco defendida na sociedade portuguesa, mas que é inevitável, o calote da dívida pública e a saída de Portugal do EUA. A questão não é se Portugal vai suspender ou não a dívida pública, a questão não é se Portugal vai sair ou não do euro, a questão não é se a União Europeia vai se reformar ou não, a questão é se tudo isto se vai dar connosco a conservar alguns capitais na mão, alguma força qualificada de mão de obra, alguma força de trabalho qualificada na mão, ou se tudo isto vai acontecer quando nós tivermos um país, quando nós não tivermos 47% de pobres, mas 67% de pobres ou 77% de pobres e os nossos quadros mais qualificados destruídos, a nossa tecnologia e a nossa ciência mais destruída. O tempo, eu não tenho um guião, eu tenho um guião, mas não tenho um despersuído, então quando eu ultrapassar o meu tempo, eu faço um sinal que eu posso me perder. O tempo eleitoral não é o tempo da teoria, e o tempo eleitoral obriga muitas vezes e tem obrigada, e na minha opinião, a inexistência da alternativa em Portugal tem a ver com isso, a alinhar com o discurso do senso comum, e o discurso do senso comum é, obviamente, construir por quem tem mais força social e comunicacional. Não deixa de ser impressionante que em Portugal, no governo e na oposição, toda a gente usa a palavra austeridade, mas eu gostava de lembrar que a austeridade em Portugal só tem existido para quem vive do trabalho, porque quem vive de renda, julgo ou motivo, não tem surgido a austeridade. Na verdade, nós não temos uma política de austeridade, nós temos uma política de rentabilização dos ativos palientes em 2007-2008. O que aconteceu foi justamente isso, a partir de 2007-2008, os ativos, os detentores desses títulos de propriedade, títulos de propriedade nas suas diversas manifestações, chamaram então o governo Sócrates para assumir, em vez de se suicidarem, como em 1929, chamaram o governo para assumir os prejuízos. E o governo utilizou massivamente os dinheiros públicos para o fazer e operou uma massiva reestruturação do mercado de trabalho. Se se lembrarem, forem lá às televisões em 2008, em outubro de 2008, pouco depois da falência da Lehman Brothers, José Sócrates fez um discurso a dizer que lamentava, mas tinha que nacionalizar o BBR. E seis meses depois o discurso mudou e passou a ser que os portugueses viveram acima das suas possibilidades. Porquê? Porque a nacionalização dos prejuízos, a rentabilização dos ativos falidos, elevou a dívida pública de 70% para 130% do PIB. E nós hoje temos uma massa gigantesca, uma bola de neve que cai lá de cima e que para ser paga, como o dinheiro não faz dinheiro, o que o governo então, José Sócrates fez que cortar os salários e o que este governo elevou a um salto qualitativo foi cortar na massa salarial, que é aliás a única origem do valor. Corta-se na massa salarial de várias formas, cortes diretos da massa salarial, reformas e pensões, Estado social, privatizações dos bens públicos. É aí onde há ainda riqueza que se vai buscar a rentabilização das taxas de lucro. É importante lembrarmos que riqueza e lucro não são idênticos, como vocês todos aqui sabem. Porque se eu tenho 15 alunos dentro de uma sala de aula com um professor bem formado, para o qual nós investimos muito na universidade, eu vou ter imensa riqueza daí a 20 anos quando eu tiver um profissional muito bem formado. Se eu tenho 30 alunos dentro de uma sala de aula com um professor exausto, eu estou a destruir riqueza, mas eu estou a elevar as taxas de lucro porque eu estou a transferir o dinheiro da educação para a rentabilização da dívida pública. O que nós temos em Portugal é um típico processo de acumulação por expropriação, aliás não é preciso saber muito de economia para chegar a esta conclusão em Portugal. As taxas de lucro crescem e o investimento desce. A conclusão óbvia é que aquilo que se está a fazer é levar-se a força de trabalho à exaustão e o que é isto? Isto significa que 10% dos portugueses que trabalham chegam ao final do mês e não conseguem chegar ao final do mês. Significa salários de reprodução biológica, ou seja, as pessoas vivem para trabalhar e mesmo assim não conseguem viver. Lazer, desporto, consumo interno está obviamente estagnado e só existem as pontas das pirâmides do consumo, que são as lojas de luxo de malas de 4 mil euros da Avenida da Liberdade e o frango e o entrecosto de uma tasca afogada em 23% de IVA, o consumo médio paralisou-se. Aliás, as pessoas vivem em casas ainda boas que estão geladas e a proteção civil, como se nós estivéssemos em plena Idade Média, aconselha às pessoas a usarem mantas e chás na abertura do Telejornal, no século XXI, mantas e chás, quando metade da fatura da EDP, a EDP que nos custou a todos décadas de construção de uma linha de construção de distribuição de energia, metade da fatura são taxas, porque o que aconteceu neste país foi que se utilizam taxas para pagar serviços e se utilizam impostos que eram para pagar serviços, para remunerar capitais colhidos dos negócios feitos... O Estado, que diz, é lamentável. São 47% pobres sem transferências sociais e os valores da pobreza diminuíram, obviamente, porque a pobreza é calculada a partir do rendimento médio. E nós, quando medimos a pobreza, estes valores oficiais da pobreza, que são tão amorais, que nos escandalizam todos, são valores de pobreza medievais, porque eles medem se as pessoas comem ou não, não medem se uma criança aprendeu a ler bem, se uma criança reconhece a poesia das palavras, não medem se os nossos filhos aprendem música ou não, que era isso que nós devíamos estar a discutir no século XXI, não é se uma criança comem ou não. Portanto, os valores reais da pobreza em Portugal, se nós elevarmos à produtividade do século XXI, que subiu 430% desde 1961, os números reais da pobreza são devastadores, são inaceitáveis e são suficientes para que nós assumamos claramente uma ruptura com todas estas políticas. A acumulação por expropriação implica a destruição do Estado Social, o Estado Social, eu gostava de salientar isto, ele não é um gasto, nós quando levantamos o nosso, quando vamos colocar o nosso ordenado no banco e levantamos 100 euros, não dizemos que o banco gastou connosco 100 euros, nós vamos lá buscar o que depositamos. O Estado não gasta nada em funções sociais, o Estado devolve em serviços aquilo que é pago em contribuições sociais e em impostos. E o que o Estado está a fazer é, não está a devolver em serviços aquilo que é pago em contribuições e impostos, mas isso não significa que as pessoas não estejam a pagar. Aliás, não é preciso, mas deve ser feita uma auditoria à dívida pública e deve ser feita porque numa democracia, qualquer democracia, os cidadãos têm de ter acesso a todas as contas públicas de tudo o que são os bens públicos, nomeadamente da dívida pública, mas não é preciso fazer uma auditoria à dívida pública para defender uma moratória e a suspensão sobre esta, porque obviamente quando se calculam todas as funções sociais do Estado, isso conclui que os portugueses pagam todo o seu Estado Social, a dívida pública não pode ser abocada aos portugueses que trabalham, que são hoje 90% da força de trabalho e, portanto, a dívida não pode continuar a recalir sobre salários, reformas e Estado Social e deve ser paga por quem a contraiu e em nome de quem a contraiu. Está aqui, aliás, o doutor Paulo Moraes, que falará certamente, falará hoje e vamos ouvir-o atentamente e tem a lembrar sistematicamente que o que é assumido pelo Estado são os prejuízos, mas os ativos continuam aí com nome, morada, identificação, os ativos do PPN estão aí, estão aí as propriedades do BES, estão inscritos no déficit 5 mil milhões do BES, mas ninguém tocou nas propriedades do BES, aliás, uma parte já foi vendida, se não me engano também é chinês, porque, vejam, o argumento é, cortam-se nos hospitais de saúde pública porque não se consegue sustentar as funções sociais do Estado, mas nós somos a garantia da falência do BES, que efetivamente faliu, mas depois o próprio setor da saúde privada do BES, nem isso foi devolvido aos portugueses, quando era óbvio que era isso que tinha que ser feito, a família do BES tinha que ser feita, a família do BES tinha que ser feita. Eu queria também se orientar a outra questão que me parece importantíssima, a questão da dívida pública, que é a questão dos impostos, não vou ter tempo de desenvolver isto, mas nós hoje temos uma carga fiscal absolutamente asfixiante, que só vos faz lembrar com carinho da revolta da Maria da Fonte, no tempo em que chamavam isto as papeletas da ladroeira, porque qualquer pessoa, qualquer pessoa hoje abre a conta da eletricidade, hoje já não sei o que a senhora no mercado de manhã me dizia, que pagam uma taxa audiovisual no condomínio das escadas, no condomínio das escadas, eu, aliás eu devo dizer que nós tentámos fazer isso no nosso estudo do Campar do Estado Social, a contabilização das taxas é impossível, são milhares, são milhares, as pessoas saem de casa, começaram a respirar e já estão a pagar algum tipo de taxa, até o aeroporto de Lisboa são 30 taxas, a conta da eletricidade, metade são taxas, a do, como se vê, das escadas, inclui uma taxa audiovisual, ela perguntava com muita graça, como só uma senhora do mercado, se vê televisão nas escadas do prédio, porque ela é, a perceção, a perceção da relação fiscal com o Estado que ela tem é esta, e ela é uma perceção, e eu penso que isto deve ser, o Estado usa coercivamente o seu poder de Estado para incentivar um saco fiscal absolutamente generalizado, e esse saco fiscal também é feito através da Segurança Social, aliás, para muita gente hoje, abrir uma carta da China se toda a Segurança Social é a mesma coisa, pensa-se que é uma carta armadilhada, a Segurança Social, 160 mil trabalhadores estão a ser utilizados pela Segurança Social para trabalhar em empresas privadas, é uma coisa completamente obscena, vejam, são os descontos dos portugueses para a sua segurança que estão a ser utilizados para ocupar postos de trabalho em empresas privadas que obviamente fazem descer o salário de todos os portugueses, porque agora uma empresa consegue contratar alguém por 200 euros, porque os outros 600 estão a ser pagos pelo Fundo da Segurança Social dos Trabalhadores. Portanto, esta coleta de impostos e contribuições sociais é absolutamente obscena, é absolutamente illegítima e não tem nenhuma devolução por parte do Estado, a não ser efetivamente pagar a dívida pública que foi feita para sanear as contas do Estado, vejam, e ela é hoje a maior fatia, ela é hoje o Orçamento de Estado, uma coisa que foi feita para sanear as contas do Estado e tornou-se no Orçamento de Estado, hoje o Orçamento de Estado é dívida pública, são 8 mil milhões de euros por ano, só em juros, em juros, para remunerar acionistas que aparecem à brita legionário como pessoas sérias que receberam cruzes, estas cruzes do regime, receberam cruzes de mérito, cruzes que foram agraciados neste esquema absolutamente indecente, que na Idade Média, vejam, não é preciso ser um funcionário, na Idade Média juros era viver de usura, era uma coisa ilegítima, viver de juros é legítima e nós temos que deixar isto em cima da mesa de forma absolutamente indecente, um país tem que fazer escolhas, nós não podemos ter 1 milhão e 400 mil desempregados, o que é que acontece se houver pleno emprego? O que é que acontece se houver pleno emprego no país? Só desordado. O que é que acontece? Só desordado, claro. E o que é que acontece mais? Produz-se mais? Se houver setores onde nós estamos a produzir demasiado, o que é que nós fazemos? Produzimos horário de trabalho para toda a agenda. Qual é o problema do pleno emprego? Qual é o problema do pleno emprego? Vejam, na década de 70 o pleno emprego fazia parte, não é dos programas eleitorais, uma nota de rodapé minúscula, é campanhas massivas de pleno emprego. Esse é, aliás, um dos desafios que eu queria deixar a esta assistência. Se nós vamos fazer do pleno emprego, da subida salarial para toda a agenda, uma bandeira absolutamente mínima e essencial do nosso futuro. Toda a gente que pode trabalhar tem que ter um trabalho, porque o trabalho é o direito à vida, o trabalho é o direito à sobrevivência e o trabalho é também um dever, porque todos nós temos que coletivamente contribuir para a produção social e todos nós temos que ter acesso aos rendimentos do trabalho, porque o trabalho não é uma dádiva, ninguém dá trabalho a ninguém. O trabalho não é uma prenda que se dá a alguém. O trabalho é uma troca. Nós produzimos bens e serviços a troco de salários e toda a gente neste país tem que estar a produzir e, obviamente, aumentou a produtividade, o que se faz é reduzir o horário de trabalho para toda a gente sem redução salarial. É assim que o país sustenta a segurança social, sustenta o estado social, sustenta o lazer, sustenta o direito a aprender poesia e música. Eu queria terminar dizendo que todas as soluções têm problemas e como eu tenho pouco tempo e o meu entusiasmo nesta sala cheia, eu não quero, de forma alguma, aparecer para flutalhas, isto vai ser um navio cruzeiro maravilhoso que nós temos para ele ver. Não vai, não vai. Mas além de caberir a porta da prisão, por algum lado tem que começar. Em 1975 ou em 1974 fomos nós caber-vos a porta da prisão e a Espanha frambista não resistiu e a Grécia dos coronéis não resistiram porque os portugueses foram uma força de exemplo quando caíram as ditaduras. Nós podemos esperar que os gregos abram a porta da prisão ou podemos também nós começar por abrir a porta da prisão. Há uma série de medidas que estas medidas inevitáveis implicam, nomeadamente nenhum programa político justo, sério, pode começar por assumir a suspensão do pagamento de dívida sem nacionalizar a banca e o sistema financeiro. Isso porque senão nós colocamos o país, senão nós colocamos as pessoas em mau estado. Colocamos as pessoas em muito mau estado. Nós temos que mobilizar os capitais. Eu sei que isto parece um bocadinho assustador, embora nós vivemos num país onde grande parte do Estado Social e das empresas públicas foram garantidas, sobretudo graças à nacionalização da banca e do sistema financeiro feita em 1974, 75. Portanto, a mobilização de capitais e investimentos, e obviamente eu não estou aqui a falar da pequena empresa, do pequeno restaurante, etc. Aliás, essas estão a ser esmagadas por esta política. Eu estou a falar da mobilização das grandes empresas estratégicas. Não se percebe, e é absolutamente incompreensível, porque é que a energia... Vejam, nós estamos a falar da energia. Se a energia colapsar, o país colapsa. Acabou-se. Nós estamos a falar de um recurso como o sol. Nós estamos a falar da água. Nós estamos a falar das comunicações. E nós estamos a falar do comércio, de dinheiro e de investimentos, que é isso que é a banca e o sistema financeiro. E estamos a falar de um assunto muito mais sério, que é a banca e o sistema financeiro faliram. Faliram, estão agarradas. Já saiu qualquer coisa, como 28% do PIB, 12 mil milhões em recapitalizações e 35 mil milhões em garantias estatais. Aliás, o empréstimo da Troika é isso. Ele está proibido de ser usado em salários ou qualquer outro pagamento. Ele só pode ser utilizado em recapitalização da banca e pagamento de juros da dívida pública. E, portanto, a questão que se coloca aqui não é se nós vamos nacionalizar a banca, é se nós desta vez vamos nacionalizar os lucros da banca. Porque os prejuízos, nós já os nacionalizámos e estamos a pagar algo. Portanto, a questão da banca e do sistema financeiro é uma questão absolutamente central que deve ser por todos enfrentada com coragem, não porque ela signifique que vem ali uma ditadura e eu sou contra qualquer ditadura. Nenhuma. Esquerda, direita, pintada de qualquer cor. Uma democracia, aliás, sou uma absoluta partidária da democracia direta e de base. Agora, é óbvio que a mobilização dos principais capitais no país para definir e planear onde é que esses capitais vão ser investidos tem que estar sob controle público. Eu queria deixar-vos uma nota de otimismo. Não é forçada. Todos nós temos opções ideológicas. E, digamos, esta nota de otimismo é parte das minhas opções ideológicas. Eu acho que nós... Há uma visão muito deprimente em Portugal que diz que isto é um povo de grandes costumes que têm medo de existir e no seu próprio labirinto não vai encontrar caminho. Essa visão é dominante. Há uma espécie de ceticismo, no entanto, de um pessimismo que está sempre a colocar o povo, a população em geral, num estado de cobardia política em que os pobres dos intelectuais, orgânicos e das pessoas com mais capacidade reflexiva não iam ser levados neste barco porque o povo não teria coragem. Eu devo-vos dizer que não acho esta visão... Acho que esta visão não tem sustentabilidade histórica. Portugal é, aliás, um dos países que mais revoluções fez nos últimos 200 anos em todo o quadro da Europa e do mundo. É, aliás, um exemplo desse ponto de vista. Os grandes costumes, aliás, foram inventados pelo Alexandre Colano quando olhou para as guerras civis todas do século XIX e então resolveu tentar acalmar a situação inventando outra situação que não existia. A República foi ingovernável porque o movimento operário queria direitos e a República não lhe nos deu. E o Estado Novo? É o Estado dos grandes costumes porque havia polícia política. Não é porque o povo era grande, era cobarde e não se mexia. Havia polícia política. Dura aqui, duríssima nas colónias. onde utilizava trabalho forçado massivamente. E esse povo, dos grandes costumes e cobardes, fez uma das noções mais importantes da história do século XX. Durante 19 meses, 3 milhões de pessoas envolveram-se diretamente em comissões de moradores, em comissões de trabalhadores e ergueram aquilo que hoje é o Estado Social e aquilo que são padrões civilizacionais mínimos. Não há nenhuma razão para nós não pensarmos que hoje, com 1 milhão e 300 mil licenciados, 40 mil doutorados, uma população mais urbanizada, nós não vamos conseguir reconstruir essa democracia de base em que efetivamente as pessoas saem do seu estado de medo. Onde estão porque não têm uma rede social? Onde estão porque têm medo de perder o emprego? Onde estão porque estão na precariedade? O medo tem alicerces muito importantes. O medo alicerça-se na atomização das pessoas, na fragmentação por ausência de organizações políticas e sociais fortes. Saibamos construir essas organizações políticas e sociais fortes com eles, deles, de nós e deles, todos juntos e nós certamente vamos assistir esta vez a um 25 de Abril que vai ser não só uma revolução democrática, mas uma revolução social. Obrigada.